Cisne, preciso conversar uma coisa séria, tá podendo? Agora estou. Logo, logo te ligo. Vou ligar agora pra Helena. Oi? Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem também. Helena, o que você quer falar? Você tá aqui na DK? Tem como eu ir pra aí, se você preferir. Não, não, não. Faz o seguinte então. Eu vou até você. Onde você tá? Manda pra mim. Eu tô na praça, é um lugar meio ruim pra falar disso. Tá, a gente vai em algum barzinho então. Pode ser então. Me encontra no Tequila. Sabe onde é? Não. Eu te passo a localização, ok? Tá bom. O que aconteceu? Vamos entrar, vamos entrar falando isso. Você conhece muito aqui? Não conheço, eu já trabalhei aqui já. Eu não sei se eu vim nesse, mas eu vim em outro aqui perto do... Ah, eu fui nesse aqui mesmo que eu vim. Uhum. Não, a gente tem que vir nesse daqui, ó. Que é bem mais seguro. Caramba, é mais embaixo ainda. Que top. Sim, aqui tem uma mesa de sinuca. Aham, aqui é a minha praia, hein? Gostei daqui, gostei daqui. Curtiu. Top. Agora a única coisa que falta é você pegar, saltar a arma e falar, mão na cabeça. Tô brincando. Vixe, a arma não tem não, só tem taser só. Eita preula. É, então, consegui a foto que a gente tava precisando. Todas? Aqui, a mais importante de todas. Ah, é com todos os pessoal da facção, beleza. Beleza. Exatamente. Beleza. É o... Helena, eu tô com um baita de um problema agora. Me conta. Eu preciso ter uma pessoa muito, tipo assim, que seja muito ponta firme do meu lado. Só que... Eu vou depositar totalmente minha confiança em você, Helena. Pode me falar. A questão é simples. A DK, ela praticamente tá com todas as facções. Ela é o centro das facções. Tudo é em volta da DK. Isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, ruim. E ruim, exatamente por isso. Nós hoje temos o cartel, a máfia, o motoclube, obviamente a DK. Tá faltando um, né? Quem que tá faltando? É, realmente, tá faltando um. Tá faltando a Yakuza. Yakuza. Exatamente isso. Eu precisava te falar uma coisa. Eu encontrei uma pessoa na praça, falou que o nome dele era Juninho. Ele falou pra mim pedir pra te falar uma coisa. Ahn? O único que ele me falou era amanhã às 18 de Brasília. Ele disse que você iria entender. Tá, eu já entendi. É exatamente isso o meu medo. A gente descobriu que a Yakuza tá contra a gente. E a Yakuza tá passando algumas informações pro pessoal da polícia. Caramba, sério? No caso, amanhã, o que o Juninho tá querendo fazer é exatamente ir destroçar a Yakuza. Hum, seria uma boa ideia. Você já tem alguma tática pra isso? Na verdade, a gente tem tática armamento e homens. Então, a gente tem tudo. Ah, então tá bom. Todas as ações, normalmente, que a gente fez até hoje, a gente conseguiu. Isso é bom. Então, vocês já tem mais ou menos, sabe aonde que eles ficam? Essas coisas? É, a Yakuza, no caso, eu lembro, uns meses atrás, que ficava perto da antiga DK. Nossa, ficava perto do pier, perto ali da praça. Eu não sei nem como que... Ai, eu acho que eu sei onde que é. É lá perto da academia, não é? Perto de umas quadras de tênis. Se você quiser, a gente consegue passar por lá. Sim, sim. Se eu não me engano, eu acho que eu sei onde que é o local. Vamos fazer o seguinte, então. Me passa essas fotos aí agora, e aí a gente vai pra lá. Ou então você me passa no meio do caminho. Você me passa no meio do caminho. Você vai me enviar pelo WhatsApp mesmo? Você que escolhe. Pode ser pelo Xscores ou pode ser pelo WhatsApp. Você que escolhe. Ah, e é exatamente aqui. Ah, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Eu lembro porque uma menina, no caso, que eu conhecia, ela tava saindo daqui da Yakuza e ela veio... É exatamente aqui. É exatamente aqui. Ah, olha aqui, ó. Isso daqui é um dojo. Eu vou até sair daqui de perto, porque eu sei que aqui é... É treta. É, então. Meio complicado por aqui mesmo. Pois é. Pra ter esse lugarzinho. Antes a DK ficava aqui, ó. Uhum. Exatamente aqui. Então tô entendendo, tô entendendo. Beleza, beleza, beleza. No caso, amanhã, às seis horas, a gente vai pegar e adentrar aqui na Yakuza. E eu vou precisar de você pra isso, viu, Helena? Obviamente, nunca eu vou pegar e colocar uma arma na sua mão. A não ser que a gente consiga agora pegar e ir lá na Polícia Federal e tirar a sua arma. Seria bom, sabia? Só que eu não sei se a pessoa responsável tá aí. Vamos dar uma passada lá. Você consegue colocar o endereço de lá? Eu tô indo pela intuição aqui. Prontinho, Prontinho. Tô indo no caminho certinho, ó. Top. Ó, cuidado que ele na frente tem um radar, hein. Ah, verdade, né? Eu esqueço que você também recebe a multa. Então, né? O que que tá rolando ali na frente? É, eu também tô olhando ali. Tá assaltando um maluco? É. É o mecânico da DK? É o mecânico da DK, aquele cara ali. Que merda é essa? Passa ali perto só pra me ver a roupa. Não, não é o mecânico da DK. Não, não é o mecânico. Meu Deus. Melhor a gente sair daqui. Vai cair em cima da gente isso daqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Pega essa Ferrari aí. Essa aqui tá aberta, né? Eu acho que deve tá aberta. Tá trancada. Tá trancada? Tá, então vamos pagar de bom moço e vamos direto ali na polícia. Partiu. Eu acho que a polícia deve tá em rota. Meu Deus do céu. A gente vai ter que chamar. A gente vai ter que ligar pra ela. Vamos. Eu faço esse chamado, pode ser? Pode ser. Eu vou chamar aqui também. E eu posso estar enganado. Mas eu acho que aquela moto é igualzinha a moto que tava ali lá em cima. Lembra daquele cara? Nossa. Eu posso estar enganado. É mesmo. É uma GS 1200, não é? É uma GS 1200. Parecia muito igualzinha a mesma cor. Seu policial ali, seu policial. Fala, chefe. O que é o seu, chefe? Ali, 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 ali. O que que eu vejo? Olha, eu e a mecânica... Aquele cara ali tem o que a ver? Olha o seu pior. O que é o pior? O que é o pior? O que é que é pra conversar? É o cidadão. O que aconteceu aqui? Como é que é o seu nome, seu policial? Tonho. Tonho, eu sou o Prior Cisne. Eu sou o dono da DK. Eu e a minha companheira aqui, a Helena. A Helena, ela é funcionária da DK. Nós estávamos passando. E aí, do nada, nós avistamos aquele cara ali armado. E eu não sei se é armado, mas tinha duas pessoas na frente dele. Correto, correto. Essas duas pessoas estavam numa GS 1200. E, do nada, a gente passou. Porque, na verdade, a gente tava indo pra tirar o porte de armas aqui da Helena. E, do nada, eles deram um tiro ali naquela pessoa. Qual a cor da 1200? Eu acho que é uma vermelha. E a roupa? A roupa dos meliantes? Vermelha. Ah, vermelha. E a roupa dos meliantes? Nossa, você lembra, Helena? Tinha um que tava de vermelho e o outro eu não lembro muito a coloração da roupa. Você conhece o indivíduo ali que está no chão? Não, não, não. Eu só... A gente só viu mesmo. A gente não sabe ideia de quem que é. Sabe nada, zero. Nada, nada, nada. A gente tá de passagem. Parece que ele, a gente da GS lá, só matou ele ali? Sim. Tá bom, a gente tem que pegar a informação dele ali no chão ali, pô. Valeu. Foi assassinato a sangue frio aí. Então, a gente tava passando e quando a gente passou eu falei pro pior. Tem um cara sendo abordado ali. Inclusive, eu até pensei que era um mecânico da gente. Sim, sim, sim. Sim, a gente parou, na verdade, exatamente por isso. Porque a roupa era vermelha e eu falei, não é possível, é um mecânico nosso. Isso aí é da mecânica, né? Exatamente. Aí a gente parou ali do nada, a gente escutou o Tino e olhou pra trás, o cara caiu e os caras da moto saíram correndo pra aquela direção ali, ó. O cara ali sabia demais de alguma coisa e tiveram que cobrar dele alguma coisa aí. Pelo veículo dele, ele tá com um veículo de alto valor, certo? Certo. O mesmo motivo dos outros assassinatos que teve lá no Pia foi por causa de roubo de veículo. Eles estavam roubando o veículo, estavam vendendo por preço mais barato. Aí, na tentativa de vingança, de recuperar o veículo, os donos iam atrás e assassinavam a galera sangue frio. Se teve um veículo no Pia lá dois... Mas, por exemplo, se ele fosse pegar o veículo, se fosse assim, de roubo de amigo e tal, que nem foi no Pia, ele poderia ter levado o veículo pra recuperar pro amigo dele, que seria a história do cara do Pia. Sim, mas como ele... Então, eu acho que pode ter sido alguma história diferente, ele pode estar devendo pro cara. Pode ser alguma coisa assim. Mas como ele viu que o senhor Cisner, que chegou na hora e viu, ele pode ter, sei lá, se descontrolar, ele pode ter dado o fuga aí, talvez. Sim, sim. O senhor concorda aí, senhor Cisner? É aquela coisa, eu não faço ideia do que vocês estão falando, mas a gente só tava aqui e viu, né? Beleza, então aí, senhor Prior, né? Isso. Muito obrigado aí por ter chamado a equipe da Força Tática aí, da Força Tática aí pra primeira ocorrência. A gente vai tá buscando aí o indivíduo aí que fez o assassinato aí, qualquer coisa. A gente chama o senhor pra dar o depoimento ou reconhecer a vítima aí. Tudo bem, o senhor aí só chamou o coronel Pato aí, que eu tô à disposição. Tudo bem, não, vocês têm meu telefone, correto? Aquele que lá foi finalizado, morreu. Tá bom, disse que ele não tem vida mais, não. Meu Deus. Tudo certo, então, senhor Prior. Se o senhor quiser alguma coisa aí da polícia aí militar, da Força Tática, pode tá contatando eu aí. Sim, sim, sim. É como eu peguei e falei, senhor Torno, o que for possível, a gente tá aqui pra ajudar. O senhor não tem mais nada que serviu do indivíduo? Não, porque foi coisa de 10 segundos, foi muito rápido. Sim, sim, eu sei, eu sei. E do nada ele já tava no chão. O mesmo, ele tava mascarado ou não? Não, nem ele tava mascarado e nem os indivíduos, só o capacete mesmo. Beleza, beleza, a gente vai tá rondando a área aí pra ver se a gente acha os indivíduos. Caramba, mano, que B.O. Bom, no caso, eu acho que é mais fácil agora perguntar pra eles, né, sobre... Então, eu perguntei, ele informou no rádio lá, só que não me falou nada. É... Quer que eu chamar eles? Eu vou chamar eles. Desculpa, seu policial. É que, como eu falei pra vocês, a gente já tava procurando vocês, porque eu tô... Ela vai pegar o porte de arma dela? Sim, sim, eu constatei o delegado da PF, ele até agora não me deu nenhuma informação, mas caso der, eu peço pra entrar em contato com o senhor. Ah, perfeito, então eu tenho o número meu. Não, então beleza, obrigado, viu? Nada, nada, Deus abençoe os senhores aí. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, filho. Boa noite.